Meus amores, bom dia para vocês. Gente, o negócio está feio para o meu lado hoje aqui. Já pensou eu ter que lavar esses chiqueiros, sem porta no chiqueiro, e tendo que tirar todo o mato, que hoje é dia de tirar, de trocar roupa de cama dos porcos. Então eu vou ter que tirar todo esse mato, esse pau aqui estava quebrado, quebrado não, caindo, aí eu preguei no lugar. E estou tendo que tirar mesmo do alto, isso tudo aqui. Tirando essas coisas tudo, que é roupa de cama molhada, a roupa de cama suja dos porcos. Tirando e lavando sem, vou ter que lavar sem ir lá naquele canto. Da porquinha de lá eu já lavei. Não sei quem essa porquinha de lá está comendo, que ela está bonitando. Aí eu vou ter que ver o que é, vou ter que ligar para o âmbito do corpo. Não sei. A porquinha que está sozinha. Olha a roupa de cama, olha aí. Não estou gravando eu aqui, que eu estou bem, é... Estou bem com a roupa que eu dormi, porque daqui eu vou impor no chiqueiro, depois eu jogo uma água no corpo e troco de roupa. Caiu no chiqueiro de outra roupa, para gravar o vídeo. Meu Deus. Que banca ensaiada, meus amores, que está... Então ele está dormindo, falou que ele não estava passando bem, que está lá dormindo. Aí eu vi, eu vi os dedos e já agia as coisas. Os porcos também não podem ficar muito tempo sem a comida, que eles fazem uma grita aiada aí. Aí não adianta... Aliás, eles não podem esperar. E o menino espera mesmo. Ele já tinha metido, abraçado aqui nesse bambu. Já tinha arrancado esse bambu daqui. Muitas das coisas, meus amores. Olha o que eu estou fazendo. Eu vou de lá. Eu vou jogar água de lá. Isso é daí para vocês verem, como é que eu estou fazendo. Para conseguir... Dar sujeira aí para as pontas. Está difícil. Para mim não pegar o balde muito pesado, eu vou pegar e jogar um pouco assim. Ai. Cai daí, boto. Cai daí. Não, não. Tem que cheirar com a água. Está vendo? Eu tenho que cheirar um pouco da sujeira com a água. Porque se eu... Vou arrumei até o bambu. Se eu não jogar água aí, eu não vou conseguir nem limpar esse chequeiro hoje. Não sei se os porcos estão fazendo mais que o porco. Só sei que hoje amanheceu. Tem uma cor cozada aqui. Então, eu acho que ele se limpou aqui. Eu não sei se ele... É. É. Só sei que está com uma cor cozada nesse chequeiro hoje, parece que tinha uns dois dias que eu não limpava. E aí, agora... Mas ele está fazendo mais que o porco, porque é três porco também, né? Três porco. E um chequeiro. E um separado. Estou tirando mais que o porco, hein? Estou tirando mais que o porco, caiu um pouco. Eu estou tendo que tirar assim. E eu estou com a roupa toda suja. Tem que mesmo tirar essa roupa. A hora que acabar aqui. Ih! Tomou um banho, tirar essa roupa. Eu aproveitei a roupa que eu estava dormindo. Mas que é difícil limpar o chequeiro. Sem poder entrar lá dentro, sem camiseta. O ruim aqui da gente não entrar no chequeiro. É que ao invés de você gastar 200 litros de água. Vou dar um exemplo aqui. Você gasta 400, 600. Porque você tem que estar puxando tudo com a água. Porque lá no canto não tem como. Não tem como eu entrar de jeito nenhum. E tem que lavar. E esse mato aí, já está uns três dias aí. O mato. Então, suja. Tem que trocar o mato. Meus amores, viemos na fazenda onde a gente compra o leite. Eu queria conhecer a vaca. Tem uma vaca dando cria aqui. É tal da vaca Jéssica. Ela dá leite. Está dando leite. Cadê ela? Ah, que gracinha! Olha que linda, gente. Olha lá que linda. É linda. Vamos pegar aí. Vou pegar os dois. Vou levar. Ah, o Tony já está pegando um negócio ali. Esse é bom. Esse coxo aí. Isso aqui eu vi. Ih, bonita as vacas, né? Essa cor na linha dela. Bonita. Essa é leitinha de manéu todo dia. Que gracinha. Esse aí é o curral dela. Cadê o bezerrinho? Ele está nascendo. Vai vir. Ah, vai nascer ainda. Vai nascer hoje. Amanhã. Aqui está fazendo outro curral. Ó, meus amores. Já tomei banho. Já fomos na rua pegar mato. Já botei aqui. Peraí, já botamos aqui o mato. Aí, ó. Olha a farra que eles estão fazendo. A outra está até dormindo, roncando. Olha lá. Porque gosta. Ela está com os carocinhos vermelhinhos. Vou ver se tem que dar algum remedinho nela. Está dormindo. Adorou a caminha, está vendo? Os outros três lá, agora há pouco, eu estava dormindo. Quer dizer, agora já estou lá lavando vasilha, ajeitando lá, que eu vou fazer tempero agora. Fazer tempero para usar dia a dia. E depois eu vou pegar mato para o galinheiro também. Pronto, meus amores. Eu estou aqui na cozinha. Eu improvisei o tripé aqui, ó. Um tripé aqui em cima da mesa. Para me gravar. Então, eu fui lá no carro pegar o tripé. Porque na hora que a gente foi pegar o mato, eu levei. Para a gente gravar lá. Mas não deu para gravar. Porque tinha um vizinho lá do homem onde a gente pega mato. Na chácara lá. Porque estava com sombra, estava puxado lá o negócio. Aí está instalando o carro agora para pegar o tripé. E eu, sabe o que eu estou fazendo aqui já? Cascando o alho para fazer, render o alho para poder fazer tempero. Então, está lá em cima. Está lá em cima na tarefa daquele mato de leite. Aquele mato de leite. E ele tem que fazer todo dia um pouco. Não adianta. Ele foi lá fazer. E melhorou. Foi lá fazer. Foi lá, me deu a mão no chequeiro que vocês viram aí. E agora eu vou fazer tempero aqui. Depois. Eu não vou fazer tempero agora. Bom, acho que eu vou fazer já tempero aqui. Pegamos mato. Fizemos a cama. E vou fazer esse tempero para vocês. Eu vou cascar o alho todo. E daqui eu volto. Daqui a pouco eu volto. Eu vou fazendo o liquidificador ali. Eu, aqui em casa, tenho uns três liquidificadores. Né? Aí, um abato o alho. Um abato o alho. Bato o tempero. Né? Separa. E um mais velhinho aqui. Eu vou pegar e vou bater o tempero. E vou mostrar para vocês o tempero que eu vou fazer para finalizar esse vídeo aqui, tá? Que depois eu vou ter mais vídeo para fazer para vocês aí, então. O plano está indo lá para cima ainda. Levar um saco. Vou levar aquele lá. É, para trazer mato para as galinhas. Primeiro eu vou dar mais uma goçada. Tá, para ter mais. É. Mas você tem que ter cuidado, Tânia, que eu estou achando que vai chover. Não vai demorar. Já está começando a dar a querer chover, meus amores. Eu não liguei a máquina de lavar agora. Vou dar mais uma pegada. Tá. Eu não liguei a máquina agora porque vai fazer barulho para vocês aí. Não adianta eu gravar, querer gravar com barulho aí. Mas eu vou finalizar esse vídeo aqui com esse tempero aqui. Para vocês verem como é que eu estou fazendo o tempero. Para guardar que rende mais. Quando a gente vai fazer uma comida correndo, não tem um tempero pronto, a gente fica doido, né? Então. Daqui a pouco eu volto já que você alha todo o cascato para a gente bater o tempero. Tá bom? É já. Meus amores, corri cá fora. Antes de bater o tempero, que o Tânia... Quero mostrar o que o Tânia está trazendo lá de cima para vocês verem. Olha lá. Olha lá como é que o Tânia... Ui! Ui! Madeira! Olha aí, ó. Descendo o saco. Esse saco de mato o Tânia vai botar dentro do galinheiro. Vai esquentar o pezinho das galinhas. Olha, hoje foi dia inteiro aqui na rotina de botar roupa de cama para os porcos. Faxina no chiqueiro. O Tânia foi lá para cima trabalhar para lá. E agora o Tânia vai levar o mato para o galinheiro. Eu vou mostrar daqui para vocês, ó. Ó. Pronto, gente. O Tânia já foi levar os mato lá para o galinheiro. E eu estou lá. Vou bater o tempero para vocês verem para terminar o vídeo. Porque ficou um monte de coisa para fazer. E eu não estava com a câmera ligada direto porque liguei a bomba. Nunca a gente liga a bomba. Fica um barulho tão grande lá dentro que não dá para vocês ouvirem o que a gente está fazendo dentro de casa. Ai, meus amores, eu quero mostrar a vocês esse pezinho de laranja. Está cheio de laranjinha. Só vocês vendo. Está ficando no chupar, no chupar laranja. Vamos ver. No chupar laranja. Estou doida que dá ameixa aí. Lembra quando nós chegamos aqui que esse pé de ameixa estava carregado? Estou doida para ele carregar porque é uma delícia a ameixa daqui. Chega a ser docinha. Tô em estar lá, ó. Ó, vou mostrar a vocês daqui. Olha lá, Tô em estar fazendo. Tem que fazer isso mesmo. Enchendo o galinheiro de mato. Faz uma cama, eu vou mostrar os amores. Faz uma espalhada aí para onde eles são. Olha lá, eu estou espalhando lá. As galinhas gostam de catar bichinho no meio da palha. Elas mesmo espalham. Está vendo? As coisas mais naturais para as galinhas é melhor porque elas gostam de ciscar a terra. Nós estamos para botar cimento ali, mas elas gostam de estar ciscando a terra. Eu fui lá, peguei um ovo. Às vezes botar o ovo lá no ninho, está botando o ovo pelo chão, para qualquer lugar. Aqui o pezinho da laranja que eu ia mostrar para vocês. Isso aqui é laranja, né? É. É laranja. Está cheio, Tô em. Está cheio. Tem bastante. Bastante laranjinha. Tudo começando a crescer. Está vendo? Com certeza vai dar laranjinha aí. E a gente está cuidando, meus amor. Cuidando mesmo do sítio. Estou vendo alguns cantos aqui. Nos recantos tem lenha. Ô, Tonho, você viu a lenha boa que tem aqui? Tonho, tem que começar a tirar essas lenhas e botar para o meio do quintal para o sal secar para não arraxar. Tem que começar. Nós vamos daqui. Daí a pouco eu vou lá. Eu vou mostrar o tempero, meus amor. Aqui, meus amor, não repara não. Vou botar o óleo aqui. Ó, aqui tem mais ou menos 300 gramas de alho, meus amor. Vou bater nesse liquidificador aqui. Lavei as louças que estavam ali. Fiz um monte de coisa. Peguei um pouquinho de cana do brejo, que eu vou fazer um chá. Que a gente estava aí. O Tonho, né? Falando que está com a urina muito forte. Aí, sabe por quê? É engraçado, ele bebe bastante água. Mas de vez em quando rins. Liga com a urina forte. Até eu gosto de tomar de vez em quando. Outra coisa. Na hora que nós fomos lá na fazenda buscar o leite e a rosa branca. O homem lá da fazenda deu para a gente. Onde vocês foram lá. Pronto. Agora eu vou bater esse tempero aqui para a gente terminar o vídeo. Tá? Ó, esse tempero eu não boto grandes coisas não. Porque eu gosto de botar só o básico mesmo. Porque depois se eu tiver que fazer um outro tipo de carne. E eu bato no óleo. Porque você pode congelar. Congelar. Olha a dica que eu vou dar em vocês agora aqui. Vocês podem congelar o tempero batido no óleo. Que ele não congela. Aliás, ele congela. Mantém o alho branquinho. E não fica duro. Vocês já sabem, né? Eu já fiz isso aí. Vocês já viram. E eu costumo botar sal. Eu só boto o óleo, o sal e o alho. Né? Eu não boto medida não de sal, não. Boto um pouco de sal. Não deixo sem. Aí tem mais ou menos duas colheres de sopa cheia de sal. Eu boto. E eu bem separei esse vidro aqui. Lavei que esse vidro tava com mel. Esse vidro é de Nutella. Tava com mel. Eu vou secar bem ele. Que eu vou usar ele pra botar tempero. Porque eu acho que ele fecha bem fechadinho. Pra não dar cheiro em nada na geladeira. Pronto. Agora eu vou dar uma triturada nisso aqui. E vou botar no vidro. Tá? Só um instantinho. Pronto. Aí, meus amores. Deu estantão, ó. Deu estantão. Viu? Agora eu vou ficar aqui com esse vídeo com vocês. E eu sempre tenho um alho assim de dente, tá? Eu tenho esse aí. Mas, ó. Eu sempre tenho cabeça de alho. Lá na geladeira eu tenho também. Porque eu gosto de ter, assim, dente de alho. Assim, alho em pedaço. Pra botar em alguns lugares, às vezes, tá? Mas isso aqui me facilita muito. Esse corre-corre nosso. Toda hora tá descascando dentinho de alho. Aí fica puxado, né, meus amor? Então, eu fico por aqui. Um beijão pra vocês. Deus abençoe, meus amor. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.